Eu vou quebrando, eu vou rasgando Com a bota empoeirada, atrás da mulherada, atrás da mulherada No bailão ou no roteio, sou mais eu nessa parada Atrás da mulherada, atrás da mulherada Eu vou quebrando, eu vou rasgando Com a bota empoeirada, atrás da mulherada, atrás da mulherada No bailão ou no roteio, sou mais eu nessa parada Atrás da mulherada, atrás da mulherada E quando chego no bailão e como come A minha fome de paixão vai aumentando Eu danço reggae, danço panela e rock E do chui ao rei a porta eu tiro a poeira do chão Eu danço reggae, danço panela e rock E do chui ao rei a porta eu tiro a poeira do chão E pra morena mais bonita do salão Eu vivo outra irmão, outra irmão Se essa maninha incendiar meu coração Eu vivo outra irmão, outra irmão E pra morena mais bonita do salão Eu vivo outra irmão, outra irmão Se essa maninha incendiar meu coração Eu vivo outra irmão, outra irmão Ah, eu tô feliz Na sua boca eu quero beijo, beijo, beijo Ah, eu tô feliz Na sua boca eu quero beijo, beijo, beijo Vem cá morena, sai da janela Vem cá morena, sai da janela Vem a ver a rua, como está tão bela Vem cá morena, sai da janela Vem a ver a rua, como está tão bela A lua quando vem saindo Por de trás da montanha É uma solidão Até parece uma coroa de prata Coração da mulata lá do meu sertão Vem cá morena, sai da manhã, sai da manhã Vem cá morena, sai da janela Vem a ver a rua, como está tão bela Vem cá morena, sai da janela Vem a ver a rua, como está tão bela Vem cá morena, sai da janela Vem a ver a rua, como está tão bela Vem cá morena, sai da janela Vem a ver a rua, como está tão bela Vem cá morena, sai da janela Quem é ver a rua, onde está tão dela?